TV Artilheiro Como é que vocês estão Encarando esse confronto Diante de um adversário que não está ligando muito Para o Campeonato Brasil Boa tarde, a gente sabe que esses jogos São mais pegadinhas É bem complicado, a gente Escuta, vão vir com o time reserva Mas quem está lá fora No time reserva, quer mostrar algo Quer mostrar o seu melhor E creio que vão vir muito forte E a gente tem que estar preparado para isso Vamos contar com a vida da torcida Que vai lotar o estádio E a gente espera fazer um grande jogo E conseguir a vitória, que é o que importa para a gente Como é que foi, Edinho? Esse primeiro contato com o Zé Ricardo Qual foi a conversa inicial dele para vocês E como é que está essa preparação para esse jogo Diante do Inter? O Zé Ricardo é um cara vitorioso Veio mostrando e falando muito disso A gente tivemos pouco contato A gente que jogou Fez uma parte de recuperação Hoje que vai ser junto com ele Então é um cara que vai acrescentar bastante Nosso grupo A gente vem crescendo E espero que a gente consiga uma vitória Para dar uma moral a mais Edinho, como é que você vê aí também Dois cearenses Dois cearenses criados da base Do Tricolor Fazendo dois gols da vitória Contra o CSA O time que você jogou Fico feliz Eu e o Bruno A gente somos grandes amigos Conhecemos há bastante tempo A gente tem um carinho grande pelo outro Então a gente fica muito feliz Vendo ele fazendo gol Eu creio que é a segunda vez Que a gente faz gol junto A gente fez gol contra o Figueirense Na Série B Eu fiz gol, ele também fez Creio que está dando certo Eu fico feliz por ele ter voltado a jogar É um cara batalhador E merece tudo de bom Edinho, todo jogador troca informações Os profissionais do esporte É claro que vocês acompanham o futebol Estão na expectativa de uma mudança Um pouco de estilo De um trabalho do Rogério Sene Agora pelo trabalho do Zé Ricardo Creio que sim São treinadores diferentes O Rogério tinha um jeito de jogar O Zé Ricardo, ele deve ter uma maneira de jogar Então ele vai acrescentar isso para a gente Eu tenho certeza E a gente só tem a ganhar com isso Eu creio que o que ele vai apresentar para a gente São coisas para a gente melhorar dentro de campo Então creio que a gente só tem a ganhar com ele Edinho, um jogador como o Mariano Vasquez Que é um jogador que sabe lançar Sabe deixar os atacantes velozes na cara do gol Isso aí para você e para o Romarinho Pode até ser que seja muito bom E também para todo o grupo Com certeza É um cara inteligente Um cara que gosta de pifar Achar os jogadores de lado Então ele está aprimorando O conceito de jogo a cada dia E creio que já já Ele vai começar a achar bolas para a gente E vai dar tudo certo Você falou da questão da pegadinha Por conta do Internacional ter a possibilidade De vir com o time reserva e tudo Vocês vão jogar com o apoio da torcida 50 mil ingressos à venda A expectativa é de casa cheia Estreia do treinador Seria o cenário perfeito para que o Fortaleza Conseguisse uma vitória E escapar-se de vez desse perigo Pelo menos nesse início de campeonato De zona de rebaixamento É o que a gente busca, né? Tem em mente A gente tropeçou umas duas, três vezes Eu acho Em casa Está fazendo muita diferença hoje no campeonato Creio que é Esse é o jogo, né? Com o apoio da torcida Estrela do treinador Para a gente Para aquela autoestima dentro de casa Começar a vencer Não tropeçar mais Espero que a gente faça um grande jogo Eu sei Você acabou de falar, né? Que realmente treino, de fato Para conhecer o estilo do treinador Ainda não teve Mas como é que foi? O primeiro papo O primeiro contato, Edinho A primeira conversa E a mentalidade Um cara legal Um cara bacana E o que esperar desse trabalho do Zé Ricardo? É um grande treinador, né? Mostrou Muita coisa para a gente Que Confia muito no nosso trabalho Que vai ser um treinador Que vai nos ajudar muito Dentro de campo Fora de campo É um cara aberto para conversa, né? Então Ele falou que Tem totalmente confiança Para chegar nele e conversar Então É um cara que A gente vê que a gente pode chegar Tem Essa companhia dele do lado, né? Então A gente espera que ele faça um bom trabalho Aqui no Fortaleza Que Consiga grandes vitórias E a gente chegue lá em cima Você passou um tempo machucado, né? O jogo passado retomou a titularidade E teve a oportunidade de marcar um gol E eu vi que você foi lá para a câmera Oferecer o gol, né? Dedicar o gol a sua filha A Maria Yasmin Foi seu primeiro gol É... Agora como pai, né? Foi bacana, né? Também Já estava prometendo esse gol para ela Assim, claro, né? Ela não entende ainda de futebol Mas já estava prometendo esse gol É, ainda teve o dia dos pais Eu fico feliz por ter voltado, né? A jogar Ainda não estou 100% É fato A gente vê isso Estou buscando retomar o Edinho Que eu era antes Estou aprimorando a cada dia Tentando fazer algo diferente para voltar E fico feliz de marcar Para dar um ânimo a mais Para a gente ganhar confiança no trabalho Eu ofereci a minha filha Pertinho do dia dos pais, né? Quando ela estiver maiorzinha Eu vou mostrar tudo isso para ela Então é um momento de felicidade para mim E muito bom em ter voltado a fazer gol Espero dar continuidade no trabalho O Edinho Como é que você se sente Sair lá do Baturité E hoje O jogador já passou do Guarani de Campinas CSA E está como titular do tricolor de aça, hein? É um sonho realizado para mim Quando saí de Baturité, né? Como é aqui no Ceará Vi a grande time, o Fortaleza jogando E era um sonho ser jogador profissional E já rodei um pouco E hoje voltar Fazer parte dessa nação É um momento de felicidade para mim Você, Edinho, é um dos poucos atletas Que pode se dizer Teve o privilégio de marcar gol pelo Fortaleza Na Série C Na Série B E na Série A Como é para você vivenciar Todos esses momentos E agora Em especial Estando na Série A do Brasil É muita felicidade Como eu falei Eu sonhei isso, né? Esse momento Então, para mim Hoje está realizando isso É um momento De realização, né? Então Fico feliz De fazer parte Desse projeto Da instituição do Fortaleza Então É um momento de muita felicidade O time está com 17 pontos Hoje na zona de classificação Para a Copa Sul-Americana O que fazer, Edinho? Para ganhar o jogo Diante da equipe do Internacional Um jogo considerado complicado Mas que o Fortaleza Claro Vai tentar Engatar uma sequência De resultados positivos A única maneira É jogar bem E fazer gol Só assim A gente vai conseguir a vitória O torcedor vai nos apoiar Do começo ao fim, né? Creio que vai estar Bastante gente lá E a gente precisa voltar A vencer dentro de casa Primeiro Internacional E na próxima semana Já tem um jogo Muito difícil Então Esses três pontos Vai ser muito importante Na caminhada E a gente espera Sair vitorioso TV Artilheiro Existir Temma Com 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 Com